E o que, por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente, senti o mundo de vez abando em mim. Eu sei por que nosso amor não pode ser diferente, pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. E então por que não voltar para que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente? O que é a minha mulher, caramba? Nessa hora, nessa hora eu tinha que estar acordando ela com um beijo. Agora, agora eu não sei se eu vou sentir a boca dela de novo. Por quê? Porque a gente sempre tem que estragar tudo. Douglas, aquela menina... Consigo parar de pensar aqui. Douglas, volta aqui! Volta aqui! Você não vai embora assim, não. Eu não vou pagar sozinho pelos teus pecados, porque eu já tenho demais. Eu te falei para me deixar em paz. Tá certo. Com... com outra? Com outra garota? Não. Não, deve estar tendo algum engano. Não, não, meu Douglas. Dora, a Darcy sumiu. A Darcy. Ela telefonou dizendo que vai se atrasar. Você sabe por que ela deixou o hotel? Culpa desse cretino do meu neto. E do imbecil do teu filho também. Por causa de uma maldita despedida de solteiro, eu como o risco de me despedir dos meus 30 milhões de dólares. Lembra que o Douglas foi o seu primeiro cara? Que foi o cara que você escolheu. Lembra disso? Então, eu não estou falando de coisa racional, não. Eu estou falando daqui, ó. Sentimento. Dá uma chance para o coração, vai. No mim. Dá. Vou tentar. Essas flores são para mim? Sim. Com o pedido de desculpas. O pedido de desculpas eu aceito. Agora, quanto a essas flores, eu peço que as afaste de mim, porque eu sofro de alergia. Detesto flores. Não sei não, Marijô. Eu não acho direito você assumir sozinha a culpa de tudo. Ai, Guilmar. Olha, se eu tivesse visto como é que o pai estava ontem de madrugada, eu não quero que meu velho vá parar internado no hospício. E você, Martim, concorda com essa ideia? Olha, no começo eu também não gostei. Mas se der certo e o velho voltar a falar pelo menos comigo, eu acho que em pouco tempo tudo volta ao normal. Então, Guilmar, eu posso contar com a senhora? Tudo bem, Marijô. Mas eu não sei se isso vai funcionar. Vai, vai, senhora. Pede para avisar quando o pai voltar do passeio pela fábrica. Anda, anda, Guilmar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu acho que eu vou dançar a vida, tá bom? Música Música E aí, Rê, sonhou com o sexo oposto? Ah, em sonho pode, né? Olá. Dona Natália, quanto tempo. Como vai, senhora? Você está muito bonita. Obrigada, senhora. Está inteirassa também. Estou na minha atriz, a senhora. Como vai? Eu vou ficar melhor ainda se você tirar o senhora. Ai, a decoração está linda, não é? A noiva teve muito bom gosto. É, mas não é engraçado a gente ter um casamento numa hora que está todo mundo com dor de amor? Até a senhora, Dona Natália. Ah, você ainda acredita no que a minha filha caçula diz? Ah, pois saibam que um casamento sempre me emociona. Eu não sei, mas o fato de saber que duas pessoas estão querendo apostar na vida para sempre... Ah, é muito lindo. Dona Natália, eu já preparei a mesa do café da manhã faz um tempão. Bom, então vamos entrar. Ai, café, mas a gente já está quase na hora do almoço. Onde é que ela está? Douglas? Ela está no quarto. Eu tenho que falar com a Raquel. Espera aí, garanhão. O que é que você tem que falar com a minha amiga? Agora não, Dona Loreta. Agora não. Deixa a minha bela em paz. Dona Loreta, eu sei que não é assunto meu, mas dê uma chance para os dois se entenderem. Ah, bom. Eu dou a chance. Agora, se aquele moço tivesse seguido o meu conselho de dar um nono, nada disso teria acontecido. Que a hora agora sou eu. A gente precisa conversar. Me dá uma chance, cara, Raquel. Eu não saio daqui quando você não abrir. Esquece que eu existo, Douglas. Não dá, eu já falei. Eu vou sentar no chão e vou ficar esperando. Uma hora você vai ter que abrir. Eu saio pelas janelas, se for preciso. O que você quer que eu passe, hein? Quer que me atire e passe um trem? O que é que não seria uma má ideia? Mas que eu saiba, não tem nenhum trem que passe aqui por perto. Tá bom, muito bem. O que eu quis dizer... Eu sei o que você quis dizer. Eu também não quero que você morra. Mas é isso que vai acontecer. Pelo menos por dentro. Eu vou me sentir um homem morto. Que troca? O que é que eu sou? Que troca? Cretino! Entra Olha, você tem todo o direito de estar chateada Mas, Raquel, eu preciso te explicar Não diz nada Senta ali Senta ali A primeira coisa que vem na cabeça é sempre uma desculpa, né? Então você não fala nada Fica aí sentado Calado Sinto muito, senhores Do jeito que está esse projeto de comercialização Eu não posso recomendar a aprovação dos recursos E que alterações a senhora pensa para a aprovação do investimento? Uma só Você está vendo, Teodoro não é tão mal assim, hein? Que eu assumo o comando Mas o que deu na senhora? Ontem eram só elogios A minha visão do futuro A minha capacidade empresarial Mas que diabos aconteceu, moça? Tudo isso por quê? Por uma noite mal dormida? A proximidade das regras? Qual é o problema, minha senhora? Qual é o problema? O senhor quer saber qual é o problema, doutor Teodoro? O problema é o seguinte É eu embarcar o mais depressa possível de volta para São Paulo Passar bem, senhores Faça qualquer coisa Deixa ela ir embora Eu vou fazer alguma coisa sim, Teodoro Mas antes você vai ter que me dar a sua palavra Que nunca, nunca mais vai fazer uma besteira como essa Eu estou esperando, Teodoro A sua palavra, vamos? Eu não admito esse tom comigo Eu estou esperando, Teodoro Dê a minha palavra Vai atrás dessa sirigaita Seu quaresma está subindo? Obrigada, Genival Agora é com vocês Calma aí Que, 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 calma o quê? Tá pensando que eu sou boba, é? Você queria pegar carona no que eu fiz sozinha, não, Martim? E olha no que deu O pai não fala mais com a gente Escuta, vocês são irmãos Vocês não podem brigar Olha, quer saber? Eu cansei de ficar quieta Vou brigar sim para ser reconhecida É, olha Fui eu que salvei a mar azul Fui eu e mais ninguém Fui eu que fui na dona Natália E convenci a ela e prestar grana Ouviu, Martim? Você não tem nada a ver com isso Olha o que eu quero Não tem nada a ver com isso Olha o que isso fez com o pai Ai, seu quaresma Graças a Deus que o senhor chegou Pede, por favor, para eles Para parar com essa discussão Eles são irmãos, meu Deus Não, mas nenhuma coisa Eu, eu, eu não entendi direito Ou essa moça está dizendo Que tudo o que aconteceu Foi obra da cabecinha dela Ô, dona Guilmar A senhora, por favor, avisa esse senhor Que eu fiz tudo sozinha Que fui eu que salvei a mar azul Porque, pelo meu irmão aqui O Martim A gente tinha recusado a ajuda da dona Natália E perdido tudo isso aqui Olha, seu quaresma Não, não, não Eu vi que eu entendi Eu entendi Mas pelo menos eu tenho alguém Dentro da minha casa Com quem eu posso conversar Alguém que sabe o que é o orgulho E esse alguém Só podia ser O meu filho aqui Subi Subi Mais de mil e setecentas colinas Não, não, não Não, não Não, não Não, não Nem a sombra De quem Eu desejo Encontrar Oh, Deus Eu preciso Encontrar-me Para notar A saudade Do que A minha Deus Eu preciso Encontrar-me Ao longo da minha vida Eu conheci muita gente Mas aquelas que ficam guardadas aqui dentro São tão poucas Puxa, Josué Não fica assim, não Eu vou escrever Mandar fotos Notícias A gente vai sempre ficar muito perto mesmo Tanto longe Não 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 Vi Meia sombra De quem Eu desejo Encontrar Olha, filha Mas eu conheci muita gente Que eu me arrependo Você Eu só me arrependo De não ter conhecido Antes Obrigada por tudo Viu-se, Josué Te ajudado A minha amiga Te ajudado O Bruninho A nascer Muito obrigado Bom Eu vou entrando Eu sei que eu não vou aguentar ver esse carro Dobrar a esquina E você desaparecer da minha vista O que é que quer dar Se encerra o meu coração Mas Infeliz o amor Mandinha Vamos, vamos que a gente tem que chegar no aeroporto com no mínimo uma hora de antecedência Vamos E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta Subir Mais de mil e oitocentas colinas Darcy Puxa, ainda bem que você não foi Não há mais nada para fazer aqui, doutor Amaro Eu lamento Eu só estou esperando um táxi Agora, Darcy Eu concordo que o Teodoro foi inconveniente e grosseiro com você Aliás, ele é assim a maior parte do tempo Mas a tradução de tudo que ele disse Você está confirmando com seu comportamento Eu não tenho certeza se eu entendi, doutor Amaro Pelo pouco que eu conheci você, Darcy Me parece que o que você mais preza é a sua capacidade profissional Você deve pensar assim O mundo é dos homens E eu como mulher tenho que trabalhar duro, dobrado Até o ponto que deixem de me ver como mulher E passem a me ver como uma super profissional Sim, onde é que o senhor quer chegar com essa sua aguda análise da condição feminina? Ao fato de que você, Darcy Estás vindo como uma mulher suscetível, imprevisível e incompreensível Não como a super profissional que você pensa que é Posso falar agora? Pode Mas se você falar alguma besteira, eu vou te cortar Ok Então eu vou me concentrar pra não dizer nada idiota Isso Primeiro Eu ferrei tudo Eu sei Segundo Eu te amo E você sabe disso Eu também achava isso Bom Terceiro Eu queria te agradecer Como? Você me salvou Porque se você não tivesse aparecido lá Eu não ia fazer uma besteira Eu ia fazer a coisa mais sem sentido da minha vida Eu ia Eu ia dormir com aquela garota Quando a única garota da minha vida tá aqui Bem na minha frente É isso que eu queria dizer Eu quero falar com a Raquel 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 Eu estou rosa Eu quero fazer nada Um relief Eu quero falar com a Raquel Eu quero falar com a Raquel Você? E aí, seu Josué, tudo bom? Eu resolvi passar aqui para fazer uma visitinha para a Luísa, ela está? Eu confesso que não te esperava assim tão rápido. É que eu tenho uma boa razão para voltar aqui para o Recife, né? Não vi a hora de voltar para cá. E a Luísa, hein, seu Josué? Não está, Lucas. E será que eu posso esperar ela? O senhor sabe se ela vai demorar? Oh, meu Deus, como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Como assim? Dizer o quê, seu Josué? Ela foi embora. Ela foi embora, Lucas. A uma hora dessa, a Luísa deve já estar quase subindo no avião. Mas você não falou nada. Eu estive com ela ontem, ela não falou nada a respeito. Quando que ela vai voltar? O senhor sabe se ela vai demorar? Quando que ela volta? Você sabe alguma coisa? Talvez isso aqui te explique. Ela pediu para eu te entregar. Eu só não imaginava que você ia aparecer assim tão... Tão rápido, né? Mas como dizem, quem ama tem mesmo uma antena especial. Para onde que ela vai? Para a Suíça. Se ela vai para a Suíça, ela deve estar embarcando no voo para Paris. O que é que você vai fazer, Lucas? Ah, seu Josué, eu vou parar esse avião, nem que seja na unha. O senhor sabe onde é que eu pego um táxi por aqui? Ali na avenida. Obrigado, hein? Até mais. Dona Loreta, pega leve. A Raquel, eu preciso falar com a Raquel. Ela está fazendo uma ideia muito errada do meu filho. Errada, é? Sei. O moço estava lá, a ponto de invadir a fazenda de uma serigata. E a senhora acha que a minha neta está errada sobre o caráter dele. A senhora deve ser a avó da Raquel. Muito prazer. Meu nome é Eleonor. Eu podia falar com a Raquel? Me desculpe, dona Eleonor. Eu espero que é uma água, um café. Uma água. Uma água seria muito bom. Dona Loreta, o Douglas é meu filho único. Eu conheço feito a palma da minha mão. É um menino muito bondoso. Seria incapaz de fazer algum mal pra mulher que ele ama tanto. Então, acho melhor a senhora olhar outra vez pra palma da sua mão. Porque se a minha Raquel não chega a tempo, ele avançava com toda a tropa. Talvez a senhora tenha razão, mas, afinal de contas, é um jovem. Um pouco impulsivo. Seja lá como for, os dois estão conversando lá no quarto. E eles estão se entendendo. Bom, a Raquel ainda não colocou ele pra fora, né? É um bom sinal. Obrigada. Obrigada, meu bem. Não, 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 não. Por favor, não me toca ainda. Ainda? Isso quer dizer que... Não, isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que eu não tô achando as palavras certas pra falar. E as palavras erradas estão escapulindo da minha boca. Pode falar o que você tá sentindo. Você deve tá me odiando, né? Você deve tá achando que nunca mais vai poder confiar em mim. Nunca mais. Você deve tá se sentindo meio idiota por ter passado aquela noite comigo, né? O maior de todas as idiotas. Dá pra entender. Olha, eu... Eu não vou ficar aqui tentando te convencer a se casar comigo. Se você ainda quiser... Eu vou tá lá. Esperando. Pode. Eu não vou cancelar nada. Eu vou receber os nossos convidados. Os nossos amigos, a nossa família. Eu vou botar minha melhor roupa. Vou ficar na frente dos juízes de paz. Com a maior de todas as esperanças. De que você vai tá lá. Do meu lado. Naquele lindo vestido que eu te ajudei a escolher. Você vai? Vou. E você. Vai. Tudo bem. Tudo bem, eu... Eu não vou te pressionar mais. Eu nem vou te procurar até o casamento. Você tinha que estragar tudo, né? Você tinha que se meter com aquela garota. O que eu posso dizer, Raquel? Nada. Você tinha que ter resistido. Mas olha, não aconteceu nada. Porque eu cheguei na hora H. Você mesmo disse que se eu não tivesse chegado, você tem ido. Você vai começar de novo, Raquel. Sai daqui. Sai da minha frente. Sai daqui. Sai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Você venceu, você venceu, eu vou. Mas eu não tiro uma vírgula do que eu disse. Tenho casamento de um jeito de outro. Ou com você, ou com qualquer outra. Com aquela, né? Com aquela soninha. Com a primeira que aparecer. Eu não saio daquela ilha solteiro. Você entendeu, Raquel? Eu vou sair de lá casado com você ou com qualquer outra. Na sua mãe. Sai daqui. 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 Fih, filho, você tá bem? Tá bem, não é a palavra certa. Eu vou sobrevivendo. Mas e a Raquel? Ela te perdoou? Isso eu não sei. Isso nós vamos saber amanhã, né? Mas amanhã já é o dia do casamento? É, dona Rorita. Então todos convidados. Principalmente a noiva. Mas se ela não for, não tem problema, porque vai ter casamento. Vamos pra casa. Mas peraça. Vamos pra casa pra eu te ver. Desculpa, dona Rorita, mas quem vê como assim? Ela vai, ela vai. Você entendeu o que ele disse? Gatinha, dona Rorita. Gatinha. Raquel. Raquel. Abre a porta. O que foi que aconteceu com o meu nome? Daí ele falou que no dia de casamento você tem que sair da noiva? Mas é você, Bela? imprevisível, suscetível. Enfim, eu não passo de uma mulher brincando de executiva. É isso que você quer dizer, doutora Mara? Não, não foi essa a minha intenção. Não, está certo. Podemos fazer tudo do jeito masculino. A gente pode fazer o seguinte. O senhor me enche de uísque, providencia uma boa de uma farra e a gente resolve o resto na cama. Vejo que você recuperou o seu senso de humor. Eu tenho uma proposta. Mas ainda não posso dizer o que que é. Faremos o seguinte. Eu não vou conseguir ir à ilha porque eu tenho outros assuntos a resolver. O seu filho está se casando nesse domingo, não está? É, eu espero que sim. Eu vou mandar uma representante minha e conhecer a ilha. O nome dela é Doroteia Galvão. Na segunda-feira, conforme o parecer dessa minha representante, nós podemos nos reunir novamente para fechar ou desfazer o negócio. Mas não como homem ou como mulher, doutora Mara. Como profissionais, tenham um bom dia. Teodoro. Você me dê de mais uma. A minha intenção não falha Não vê você é minha cara Estou sentindo que a gente vai se dar bem Curtindo as tuas madrugadas Contigo não quero mais nada Se a gente ficar junto não vai ter pra ninguém A minha intenção não falha Não vê você é minha cara Estou sentindo que a gente vai se dar bem Curtindo as tuas madrugadas Contigo não quero mais nada Se a gente ficar junto não vai ter pra ninguém Presente do destino Eu te encontrar Foi como eu encontrando Tá tão quieta, não falou nada no caminho inteiro Eu quero falar não que você precisa ouvir não, Letícia Jana Eu tenho que ir Por mais que isso doa Mas eu preciso ir Eu sei Obrigado Então O que évei Eu quero ser Eu quero estar O que foi? Besteira. É que você chegou aqui sozinha. Barriguda, vai sozinha. Agora... Agora são dois. Saudade vai ser em dobro. Não, eu não vou abrir o berreiro. Eu prometi que eu não vou abrir o berreiro. Senão aí vou acordar o menino, vão ser os dois chorando, papelão. Não dá. Vamos, vamos, que já é a última chamada. Vamos, Letícia, eu não estou aguentando esse clima. Vamos. Você vem comigo? Vamos. Letícia, eu não vou abrir o berreiro. Vamos, Letícia. Mas assim, alguém partiu pra você também? É. Mas também tinha alguém nesse dentro. Alguém, isso. Ou as pessoas queridas. Bom, nesse caso, eu acho que... Mais ou menos infeliz por você. Pra mim, só uma partida. Mas aquele jeito que anda a minha vida... Essa era a que mais importava. Isso que eu quero, homem. Obrigado. Vou buscar mais um pouquinho. Boa sorte, Estrada. Pra você também, que me estranha. Por tanto tempo espelho. Pra encontrar alguém como você. Mas sempre a vida é fácil pra gente. As vezes precisa lutar. Toda a minha vida. Lucas, certas coisas na vida não tem explicação. O jeito como você entrou na minha vida. E o jeito como eu tô tendo que sair da sua. Eu sinto que você me ama. Eu sinto que você me ama e eu sinto que tava correndo risco de me apaixonar por você. Que engraçado. Houve um tempo em que amar era a melhor notícia que eu podia ter. Hoje eu tenho medo. Medo por mim. E pela outra pessoa. Por você. Eu não espero que você me entenda. Só que consiga aceitar. Deus te proteja e te ajude a encontrar uma mulher que consiga te dar o amor que você tanto merece. Luísa. Por tanto tempo esperei. Pra encontrar alguém como você. Mas nem sempre a vida é fácil com a gente. Às vezes precisa lutar. Toda a minha vida rezei. Pra achar alguém como você. Demorou, mas eu te encontrei. Finalmente. Tô pronto pra me entregar. Então, mas calma, amor e milho. Olha o que a Nona fez pra você. Palto de galinha gorda. Anima e faz se sentir meio. Galinha, avó. Sim. A senhora... Marguerita, não. Eu não sou dessas pessoas que comem gente. Sim, porque a Marguerita pra mim é gente, né? Não, foi na vícola ali. Ali na esquina, né? Tá quente, avó. Ah, quanto tá mais quente, melhor. Bom mesmo é pelando. E aí, então? Tá deixando o noivo louco ou resolveu dar alguma esperança pra ele? Ele perdeu o juízo de vez, avó. Diz que vai casar com a primeira que aparecer. Tá cheio de solterona por aí. Atrás de bom partido. Em festa de casamento, então? Olha, tá sim. Será, avó? É. Ai, mas eu não quero mais falar de mim. Eu não quero mais falar dos meus problemas. Sim, sim. E eu quero saber uma coisa da senhora. O vovô, ele, alguma vez, ele... Se pulou a cerca do galinheiro? Eu não vou mentir pra você, filha. Pulou, sim. Não nas minhas vistas, porque não era louco, né? Mas eu sabia. Porque essas coisas... A gente sente, né? E a senhora nunca fez nada, avó? Bom, se quebrar um ou dois pratos e fazer alguma coisa, eu fiz, né? Mas nunca me passou pela cabeça dar um chute nele. Porque eu... Eu não podia imaginar a minha vida sem ser o meu bem. Ah, eram outros tempos, né? Sabe? Os homens podiam tudo. E mulher que saía do casamento ficava falada, né? Agora os tempos mudaram, é. Homem, mulher... Ih, tá tudo no mesmo saco de gato. Será que se eu estivesse no lugar do Douglas... Será que ele me daria ouvidos? Não sei, filha. Não sei. Eu acho que não tem como saber, né? Não. Não tem como saber. E então? Você já pensou o que vai fazer? Ah. O que vem, mas às vezes o destino não Perdoa brindos claros Na imensidão E aí O que vem, mas às vezes o destino não Para não é possível E aí E aí O que é isso?